O Oasis, aquela banda lá da Inglaterra, já disse uma vez, por favor, não coloque o seu coração nas mãos de uma banda de rock que vai jogar tudo fora. Um fã do Coldplay parece que não ouviu esse clássico e tatuou a data do show que aconteceria em São Paulo no dia 15 de outubro. Pois ó, deu ruim. Wanderlei Vieira tem 26 anos e foi surpreendido com a notícia ontem, né, de que o grupo precisou adiar as apresentações no Brasil por conta de um problema de saúde do vocalista, o Chris Martin. No Twitter, ele contou que já tinha comprado passagem pra São Paulo e reservado um hotel. Um gasto aí de... ... foi R$ 150. Mas ele não desemolou e garantiu que vai pôr uma linha vermelha na data desmarcada e vai tatuar de novo quando um outro show acontecer. Tomara que agora ele espere a apresentação rolar, né, gente, pra não precisar fazer isso toda hora na tatuagem.